Oi pessoal, oi Cat, adivinhem só o que eu tenho aqui, não faço ideia, nem eu, um pirulito, nossa, e esse é do que eu mais gosto, eu também, é mesmo, e você quer, sim, pois então, vocês vão ficar querendo, o que? É porque eu só tenho esse, então, por que você ofereceu pra gente? Mas eu não ofereci para vocês, eu só queria saber se vocês queriam, você veio até aqui mostrar esse pirulito só para a gente ficar com vontade, não, isso não é verdade, você não deveria ficar se mostrando com esse pirulito, se você não tem outro para oferecer, E você queria que eu fizesse o que? Ficasse escondida para comer esse pirulito Deixa, eu nem quero esse pirulito, vou comprar 10 pirulitos e vou dividir com a Évoli, e não vou dar nenhum pra você Você não vai não, porque você é pobre? Não precisa ser rico pra comprar pirulito, e você também nem é rica pra ficar falando isso Tomara que te dê dor de barriga Nossa, hoje está muito calor Deve estar uns 30 graus Sim, mas ainda bem que eu tenho um suco E está geladinho e refrescante Bom para você João Pedro, você quer suco geladinho e refrescante Mas você vai me dar Mas você vai querer Eu quero Então vai comprar Cat, por que você ofereceu o suco se você não vai dar? Mas eu não ofereci Eu só perguntei se ele ia querer Mas isso não é a mesma coisa? Mas é claro que não é a mesma coisa queridinho Tomara que esse suco te dê dor de barriga Ai, toda vez é a mesma coisa Vocês ficam com vontade das coisas que eu tenho, e ficam falando Tomara que dê dor de barriga e blá 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 E por que toda vez, você fica se mostrando com essas coisas na nossa frente? Eu não estou me mostrando para vocês Está calor, e eu estou com vontade de tomar um suco O que vocês querem que eu faça? Quer que eu deixe de tomar o meu suco só para vocês não ficarem com vontade? Essa aqui é boa Vamos ver se você vai acertar Qual a diferença entre a bota e a calça? Ah, essa eu sei A diferença entre a bota e a calça É que a bota, a gente calça E a calça, a gente bota Quem? Quem o que? Quem foi que te perguntou? Mas eu quis responder E daí? E daí que eu tinha perguntado para o João Pedro e não para você É, você é muito intrometida Tá bom, já entendi Vocês devem estar com raiva de mim É, porque você é muito regulada e muito gulosa Não sou não É sim Toda vez você fica comendo as coisas na nossa frente E nunca divide nada Eu não sou obrigada a ficar dividindo as minhas coisas com vocês É verdade Você não é obrigada mesmo Mas você não precisa ficar comendo tudo na nossa frente É, isso que você está fazendo é errado Eu não estou nem aí E olha só o que eu tenho aqui Uau Um salgadinho delicioso Nossa, mas que delícia Grande coisa A gente nem queria mesmo Pra que que você veio aqui com esse salgadinho? Pra ficar fazendo vontade para a gente é Não posso mais comer um salgadinho é Pode deixar que agora mesmo eu vou lá comprar um pra mim e um pra Evelyn Ué, mas você não acabou de dizer que você nem queria Mas agora eu quero E vou comprar aquele pacote que é maior que o seu Então eu vou lá comprar um pacote daquele gigante tamanho família E vou comer tudinho na frente de você se não vou dividir Cat Mamãe Mas o que é que está acontecendo aqui? Você está comendo salgadinho e não vai dividir com seus amigos? Não mãe, não é nada disso É porque é muita falta de higiene compartilhar o mesmo pacote Mas então, se você não vai dividir Você não deveria comer na frente deles Isso está errado Quer saber? Tomem pessoal Podem comer esses daqui Eu comprei para a Cat Mas agora são de vocês Obrigada senhora Bárbara Mas mãe, esses pacotes eram meus Eu ia comer mais tarde Não, nada disso Temos sempre que dividir com as pessoas Mas mãe Não discuta comigo Cat E na próxima vez que você fizer isso é não dividir Você vai ficar de castigo Cat Cat Mas o que é que você está fazendo aqui atrás do prédio sozinha? Com esse lanche Eita, você comeu o lanche inteiro numa mordida só? Já estava no final Que mentira Eu vi que aquele lanche estava inteiro Vai cuidar da sua vida moleque Me deixe em paz Nossa Agora eu entendi Você estava aqui atrás do prédio escondida Para comer aquele lanche sozinha E não ter que dividir com ninguém Como você é gulosa Eu estava com fome Me deixe em paz Nossa Você precisava ter visto Ela enfiou o lanche inteiro de uma vez na boca Nossa credo Como ela é gulosa E egoísta também Nossa Olha ela lá Af Ela está comendo escondida de novo Mas que menina comilona Vamos lá falar com ela Vamos Cat Oi pessoal Minha nossa Você enfiou aquela baguete inteira na boca Baguete Mas que baguete Aquela baguete que estava na sua mão na hora que a gente chegou Eu não sei do que vocês estão falando Não se faça de doida Nós vimos que você estava com uma baguete na mão E você enfiou tudo na boca de uma vez Só para não dividir com a gente Isso é mentira Não é não Sua comilona Gulosa Para de falar assim comigo Credo Além de comilona É pedorreira Não fui eu que soltou um pum O que? Como não? Foi você sim Soltou de novo Mas que podre Eu acho que eu devo estar com problemas de gases Vocês nunca soltaram gases não O seu problema é outro Você tem o óleo maior do que a barriga Estava comendo aqui escondida só para não dividir com ninguém Pois sua mãe disse que na próxima vez que você comece alguma coisa e não dividisse Você iria ficar de castigo Cat Oi mãe Você foi na padaria comprar as baguetes? Sim mãe Eu preciso do troco Mãe Eu gastei o troco do dinheiro comprando chocolate E cadê o chocolate? Eu já comi E cadê as baguetes? Eu já comi também Minha nossa Você não podia ter comido tudo de uma vez Isso pode te fazer mal Acho que já está fazendo Acho que agora ela se deu mal É isso que dá Comer tudo e não dividir nada Se você chegou até aqui Comente Comilona Amiga Você não vai acreditar O que foi Samili? Sara Eu descobri um bag em jogo do Roblox Um bag Mas isso não tem nada de mais Todos os dias que eu jogo eu vejo um bag E geralmente é sempre quando eu estou ganhando Aquela porcaria trava Até parece que fazem de propósito Não amiga As vezes pode ser a sua conexão com a internet Mas o bag que eu descobri Me faz ganhar Robux O que? Você está falando sério? Mas é claro Fofa Então me fala logo Que jogo é esse? Tô precisando muito de Robux Calma amiga Relaxa Eu vou te contar Mas você tem que me prometer Que não vai contar para ninguém Porque se o pessoal ficar sabendo O Roblox pode consertar esse bag E aí Já era Ah tá amiga Pode deixar Eu não vou contar para ninguém Nossa Um bag que faz ganhar o Obux? É disso mesmo que eu estou precisando Tico Mas o que é que você está fazendo aí? Oi meninas Você por acaso Estava nos espionando Não não Eu espionando vocês? Nunca Eu jamais faria isso Acho bom Pois você sabe muito bem Que se você estiver me espionando de novo Vou contar seu segredinho para a mãe E aí meu querido Pode ter certeza que o chinelo vai cantar E vai cantar muito Eu só estava passando aqui bem na hora que vocês estavam conversando Eu nem prestei atenção na conversa de vocês Pronto amiga Agora que ele foi embora Me conta logo Que jogo é esse que tem o bagui? Amiga Eu nem acredito Eu consegui 200 mil Robux E eu já consegui mais de 500 mil Robux com esse bag Por que é que essas meninas estão gritando? Mano Assim nós vamos ficar milionárias de Robux Milionárias? Como assim? Ai amiga Agora posso comprar tudo o que eu sempre quis Tudo o que você sempre quis E muito mais Vamos Agora eu vou comprar todos os passes do Brookhaven Mas como será que elas estão conseguindo fazer isso? Não é possível Por mais que tenha um bag Acho que ela teria que comprar para conseguir Será se ela está usando o cartão de crédito da mãe para fazer isso? Não é possível Não é possível Essa menina está aprontando alguma coisa E eu vou descobrir Ela vai ver só Nossa amiga Mas como é que você conseguiu todos os passes do Brookhaven? Ué Eu comprei Comprou? Mas com que dinheiro? Você é mais pobre do que eu Mas é claro que não Você que é mais pobre do que eu Eu juntei um dinheiro que a minha mãe me deu E aí comprei Robux Sei Bom Já que você está cheia de Robux Então me arruma um pouco aí Você sabe que eu nunca contei para ninguém aquilo Que aconteceu na escola com você aquela vez né? Você está me ameaçando Não amiga Só estou te lembrando De como sem guardar segredos Ok Eu vou te arrumar 10 mil Robux 10 mil? Só isso? É pegar ou largar Vai querer ou não Tá bom vai Eu aceito Minha nossa Ela está até dando Robux para os outros agora Mano Não é possível Ela deve estar envolvida na máfia dos Robux Não é possível que Por causa de um bug do jogo Ela consiga ter ficado rica Já que ela está distribuindo Robux para todo mundo Eu vou pedir para ela também E se ela não me der Vou dar uma voadora nela Eu não vou te dar nada O que? Como não? Sei que você está cheia de Robux Para de ser regulada Você está até distribuindo Robux Que eu sei Deu Robux para a Ana Bafão? O que? Então quer dizer que você está me espionando de novo É melhor você me dar os Robux Se não Eu vou te dar uma voadora Até parece Conta outra Então toma Errou! Seu moleque Você acha que você ia conseguir fazer isso comigo? Amiga Seu irmão é muito folgado Enche a cara dele de porrada Não se mete Sara Vai cuidar desse cabelo Parece até um ninho de urubu Pois agora Sou eu mesmo Que vou te dar uma lição Não amiga Calma aí Prometi para minha mãe Que eu não ia mais brigar Com o meu irmão É Você pode até ter prometido Mas eu não prometi nada Não amiga Por favor Brigar nunca é a resposta Vamos fazer compras É muito mais divertido Sim amiga É verdade Podemos comprar tudo o que a gente quiser Deixa esse seu irmão pobre pra lá Agora elas estão se achando Só porque estão cheias de Robux Pois elas vão ver só Se minha irmã não quer me dar Robux Então Eu mesmo vou ter que pegar todos os Robux dela Amiga Agora eu sempre posso dar respawn no jogo Ou seja Nunca mais vou ficar para trás igual os noobs E eu vou comprar mais um montão de skins novas Vou usar uma nova a cada dia Mas hoje Eu acho que eu já gastei demais Temos que jogar aquele jogo de novo Fazer aquele bag para conseguir mais Robux O que? Então é isso? Vocês estão dando bug no jogo Para conseguir Robux Não 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 é nada disso amiga É sim Eu sei muito bem o que eu ouvi agora Você deve estar precisando de um cotonete Para limpar esse seu ouvido Está ouvindo tudo errado Fala logo Qual o nome desse jogo? Eu não vou te dizer nada menina Vai embora Para de me encher o saco Pessoal Parem de brigar Amiga Acho que o nosso esquema já era O que? Do que você está falando? Estou falando do bug Acho que ele já era Não é possível Como assim? Você deve estar dando alguma coisa errada Não estou fazendo nada errado Você está me chamando de burra Não, eu não disse isso Deixa eu ver aqui O que? Não pode ser Eu não disse Minha nossa Não é o bug que eu estou vendo O que foi então? Todos os meus Robux sumiram Mas como assim? Foi o meu irmão Ele transferiu tudo para a conta dele Eu vou acabar com ele Ladrão que rouba de ladrão Tem 100 anos de perdão Tico Mas do que é que você está falando? Nada não mãe Mãe Eu tenho uma coisa para te contar Acho que a Samy Lee está comprando Robux com o seu cartão O que? Isso é mentira Eu cancelei aquele cartão Mãe O Tico entrou na minha conta do Roblox e roubou o meu Robux Peguei mesmo Sua regulada O que? O que foi que você disse? Volte aqui Se chegou até aqui Comente Chinelada Nesse mês São mais 4 sorteios que eu vou fazer aqui no canal Para participar você deve ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo E colocar o seu nick do Roblox nos comentários Quanto mais vídeos do canal você assistir Deixar o like e comentar Mais chances você terá de ganhar Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante E ela ganhará 300 Robux Então não perca tempo Tchau 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 Tchau